Olá amigos do programa Algo Mais, começando mais um Algo Mais com a sua companhia, você aí que está assistindo no seu smartphone, você que está assistindo na sua telinha da sua casa, hoje agora 4h15 da tarde, pra você que está aí, já tomou o seu café, tá tomando aquele cafezinho? Aproveita pra mandar a sua pergunta pra ser respondida através dos oráculos, que hoje temos aqui Gabriel Pedro de Xongô, que vai jogar búzios. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Augusto, meu querido irmão, e boa tarde você, telespectador, telespectadora do programa Algo Mais, desejando aquela tarde iluminada, repleta de axé, desejando tudo de bom, afinal, a fé faz todas as energias positivas se conectarem a você. Estamos já esperando o seu pedido de WhatsApp, não deixe mandar a sua cartinha. E o que nós temos pra hoje, Augusto? Vamos lá, Gabriel. Primeiramente, eu já queria mandar um beijo especial aqui pra Priscila Mendes, Adriana Marques, Cleusa Alves e Maria Francisca Brito, que nos assistem diariamente lá no seu smartphone, através do Facebook, TikTok, Instagram. O Pai Pedro está em todas as redes sociais. E você deve estar se perguntando, onde é que está o Pai Pedro? O Pai Pedro, sabe onde é que ele está? O Pai Pedro está no litoral, porque a gente tem atendimento na cidade de Tramandaí. Você aí, quer fazer os seus pedidos pra Imanjá? Quer ir lá em Tramandaí? Ah, Augusto, eu não consigo ir pra Tramandaí, eu sou de outro estado, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu sou de Manaus. Como é que eu faço? Faz a sua teleconsulta, que é a consulta que você realiza do conforto do seu ar. Através do seu celular, pelo via WhatsApp, FaceTime, Skype, Zoom, Google Meeting, todas as plataformas que ficar melhor pra você. Só entre em contato pelo número 51-3320-1250, que é o mesmo número que você liga pra agendar a sua consulta, e você também participa aqui do nosso programa. Vamos dando início ao nosso programa hoje, Gabriel? Claro, e não deixe de apontar o seu celular para o QR Code que está à sua frente, pra tirar as suas dúvidas, os seus anseios, os seus medos, e talvez até tirar aquela sorte grande. Show de bola! Boa tarde, Gabriel. Eu tenho uma empresa que comercializa e fornece materiais odontológicos para diversas clínicas. E desde que o meu sócio pediu para sair da empresa, as vendas caíram muito. Gostaria de saber se ele está me prejudicando e se eu vou conseguir melhorar nesse início de ano, recuperar as vendas perdidas, Gabriel. É o Sérgio, de 48 anos, da cidade de Novo Amor. É, Sérgio, vou dar uma olhada pra ti. Ai, bará! Ai, bará! Ai, que complicada essa situação. Quando tem essa separação de sociedade, a gente tem que cuidar muito, tá, gente? Agora vamos dar uma olhada pro seu Sérgio, né? É que ele tá sentindo, né, Gabriel? O sócio saiu da empresa. Ele tá, desde que o sócio saiu, parece que as coisas pioraram. Vamos dar uma olhada pro seu Sérgio e te contar em mínimos detalhes o que está acontecendo, Sérgio. O Alupo Bará jogou lá na lua dele. Alupo Bará, cá, o cabeleciou, quero. Alupo Bará, cá, o cabeleciou, quero. Ora, eu adocou. É uma panda, ouve, eu dou. Isso é muito delicado aqui a jogada que saiu pro Sérgio. O jogo aqui de cara, o Bará, me marcando que tu estás com muitas dificuldades nos teus caminhos. Principalmente pra um novo recomeço. A notícia boa, Sérgio, é que tu tem plena possibilidade de reverter este quadro, tá bem? Pra isso eu recomendo, sim, lógico, bater um tambor. Porque dentro da sociedade, dentro da sociedade que eu digo, em termos CNPJ, né, meu amigo? Nós precisamos utilizar muito da burocracia, mas também, como todo micro empresário ou empresário, tem, sim, que se mexer. Então, pro nosso amigo Sérgio, o que o jogo recomenda? Sérgio, tira algumas questões que eu tô vendo aqui que o teu antigo sócio te sapecou. O que é sapecar, Sérgio? Sapecar? O que é sapecar? É quando pega o olho e bota na boca da quartinha? Na boca da quartinha é apelido. Aqui eu acho que ele foi bater na porta do cemitério. E aí tem que cuidar. Mas assim, ó, Sérgio, tenho boas notícias pra te dar. Tem como reverter este quadro. Principalmente, pois, estamos aqui num período onde tu estás com transmutação nas tuas energias. Os orixás marcam que tu tem um potencial incrível e planejamentos futuros. Então, não deixe pra amanhã, não deixe pra depois de amanhã. Até porque o depois de amanhã e o amanhã são consequências do agora. A gente aguarda a tua ligação, Sérgio. Um grande abraço. Gabriel, pra nossos amigos aí que estão nos acompanhando, sabendo que mês de fevereiro é o mês de amanhã, né? Mês de fevereiro é um mês pra você aí que tá precisando de um axé. Tá precisando de mudar. Quer que a sua vida, antes, tá com problema emocional, tá se sentindo chuchuchu, tá se sentindo depressivo, tá precisando de um remedinho pra melhorar, gente? Vamos cuidar da sua energia espiritual, vamos cuidar da sua energia, de quem você quer bem com o axé das homens. O axé das ondas é um axé especial, feito somente no mês de fevereiro para devotos de Nossa Senhora, dos navegantes, e devotos de Emanjá. Um axé que vem pra quê, Gabriel? Pra que que vem esse axé, Gabriel? Esse axé é extremamente importante, axé que vem com as bênçãos da mãe Emanjá, simbolizado pelo... Emanjá cuida da família, do pensamento. Emanjá é o grande orixá, que traz prosperidade e traz aquela segurança pra você. Você quer uma proteção? Você quer ter um pensamento aonde o mal não te abale? Você gostaria de ter um raciocínio, inteligência associado a Emanjá também. Pois Emanjá, ela cuida dos nossos pensamentos, cuida da nossa família e da prosperidade. Emanjá também é um orixá de grande prosperidade. Agora você também. Outra questão que muito pouco falava, Emanjá também cuida de equipes. Então você que é empresário, você que é empresária, você que tem família e precisa de cuidar de equipe, seja uma equipe empresarial ou até mesmo uma família, que não deixa de ser uma equipe de pessoas formada por pessoas, sim, o axé das ondas, ele vem com muitos axés, muito axé e prosperidade. Falando em prosperidade, Augusto, se eu não me engano, tinha um recadinho pra dar? Tinha, tinha um recadinho. Na verdade, eu tenho dois recadinhos pra dar, né, Gabriel? Gabriel, posso já queimar a largada ou ainda não posso contar a novidade? Claro que pode, porque o tempo tá correndo e a estude agora. Temos uma novidade especial pra você, mas eu ainda vou dar um spoiler, né, pros mais novos. O que que é um spoiler? Eu tô ali começando a adiantar as coisas que teremos uma nova sede nos próximos meses. Mas isso daí eu vou deixar que o pai Pedro vai contar especial pra você que temos nova sede do Ilê Oxundocô, aonde você menos imagina. Mas eu vou deixar tranquilo. Mas, gente, vou lançar uma promoção. Qual é a promoção? Quer uma consulta com o Gabriel Pedro de Xangô, Dona Isa de Oxum, pai Pedro, eu, Augusto, ou a Bruna de Amanjá? De graça? De graça? Deu a louca no Augusto? Não. É você ter que ligar agora. Liga agora pra ver se você vai ser sorteado. Caso já tenha sido sorteado alguém, não tem problema. Mas a gente garante um desconto especial pra você. Pra você aí que manda. Pode ser através do WhatsApp também, né, Gabriel? E agora mesmo, você que quer essa consulta gratuita, que isso aí faz parte do nosso trabalho. Afinal, o programa Ogo Mais é um programa de espiritualidade e diversidade. A partir de agora, eu não tô usando o relógio, gente, mas todo mundo sabe quando a gente faz assim, porque a gente tá marcando a hora. Você que ligar agora tem desconto especial em todas as consultas, sejam elas presenciais ou sejam consultas virtuais. Pode ser presencial ou pelo telefone, então, Gabriel, essa promoção. Exatamente. Só que você tem que ligar agora até o final do programa, por isso a gente está com o reloginho contando com a sua ligação. Não perca essa chance. Se você quer mudar o amanhã, mudou agora. Será, então, que hoje é teu dia de sorte? Será que hoje Iemanjá olhou por ti? Né? Então liga aí pra ver se você vai ser sorteado pra ganhar a sua consulta gratuita. Ah, não foi? Que pena! Mas você vai ganhar um desconto especial pra agendar a sua consulta durante essa semana toda. Então não perde tempo. Liga aí ou manda um WhatsApp. Como ficar melhor pra você, né, Gabriel? Até porque são muitas pessoas. E eu já tô ouvindo o telefone tocar, gente. É, eu também tô escutando. Eu já tô ouvindo ele tocar. E são muitas pessoas que precisam de ajuda, orientação e, mais do que tudo, seriedade. Aqui dentro do Eleo Xungoku, você encontra profissionais capacitados, um local de extrema segurança profissional pra você realizar as suas consultas com todo conforto ou até mesmo aquela teleconsulta especial com o conforto da sua casa. É, o editor vai querer me matar agora porque eu vou pedir pra ele fazer uma animaçãozinha aqui do meu lado, ó, que agora vai aparecer, ó, pum! É a anima dali da promoção da consulta gratuita, né, Gabriel? Então o meu editor vai fazer isso pra mim porque eu sei que ele é maravilhoso. Mas vamos lá, Gabriel. Vamos ao trabalho. Parece que minha família está passando por uma maré de azar. Minha empresa foi assaltada duas vezes ainda esse ano e a casa do meu filho também foi assaltada. Minha mulher teve o carro roubado na semana passada. Existe alguma energia negativa rondando a minha família? Olha, meu amigo, se tu tá nessa maré de azar, nessa urucubaca, só pode ser uma energia negativa, né? Porque não tem explicação. Como eu posso tirar essa energia, essa coisa ruim de cima da minha família? Qual a tua orientação? É o Fábio, de 55 anos, da cidade de Gravataí. Bom, vamos lá, Fábio. Você tá passando por perdas. E perdas nessa hora, gente, não é nada interessante, não. Nada interessante. Aliás, você que tá em casa gosta de passar por perdas? Passar por assalto? Por batida de carro? Acho que ninguém gosta, né, Gabriel? Ou até mesmo passar por algum momento onde pode correr risco de vida? Não, ninguém gosta disso. Então nós vamos jogar pro Fábio agora, pedindo pros orixás, desde já, porque proteja a família dele e protege ele. Lá, Lopo, Bará, Ogum, Ogum, Nendé, Ogum, Avaga, Ogum, Degu, Talajó, Ogum, hein? Ogum, Patacori, Ogum, Adiolá, Avaga, Adi. Ogum, Nira. Fábio, muito cuidado, porque aqui o jogo, ele me marca uma grande demanda, tá? E essa demanda, ela vem da parte feminina. Vem da parte feminina, pedindo pra trancar teus caminhos. Um abafado muito forte, feito pra ti, tá pegando com tudo, rapaz. Nessa hora, tem que se proteger. E a proteção é algo essencial, porque nos leva a fé. Fábio, nós somos seres humanos sujeitos a errar e a acertar. Todo mundo que erra também acerta, e quem acerta também erra. Agora, você é um pai de família. Você é o patriarca da família. Não é à toa que você mandou esse recado pro programa. Então, a partir de agora, a gente vai pegar a tua carta. A gente já vai te dar aquela ajuda inicial. Mas marca uma consulta que tem coisa feita pra ti, viu? Cuidado com o teu ex-relacionamento lá atrás, porque o jogo tá marcando aqui que tem demanda forte pra ti, pra atravessar os teus caminhos, pra destruir o teu caminho, rapaz. É, Gabriel, é, Gabriel, porque quando a gente começa a andar pelo caminho certo, as coisas vão. Ai, Augusto, mas eu não tenho muita coisa. Eu tenho uma casinha, um carrinho usado, velho. Eu tenho umas panelas ali surradinhas. Mas, gente, parece que todo mundo me inveja. Eu não tenho nada. Gente, mesmo que você não tenha nada, a inveja, ela pega. O olho gordo, ele pega. Você tem que se proteger. A gente tá em 2024, gente. Você ainda acha que a espiritualidade, ela não existe? Que ela não funciona? Que inveja não pega. Inveja não pega. Inveja não pega. Ah, não pega. As coisas não vão pegar em mim. Gente, pega. Pega. A gente vê várias desgraças que acontecem, porque as pessoas não se cuidam. A energia, ela existe. A energia espiritual, ela existe. É comprovada. E, Augusto, muito, muito, muito importante salientar uma questão. Esse nada que tá na carta, que muitas vezes a gente recebe, eu não tenho nada, Pai Pedro. Eu só tenho uma família humilde. Pra muitos é muito. Porque tu tem uma família com teus filhos dentro de casa com saúde. Se teus filhos tá trabalhando com segurança, com a tua esposa do teu lado, não tem dinheiro que compre. Não tem. Então, esse nada é tudo. E como proteger isso? Como a gente... Como ter uma vida equilibrada? Os negócios é equilibrada, a vida familiar, afetiva equilibrada e a vida espiritual é equilibrada. Cuidando dela. Então, se você acha que apenas é uma obra do destino um acaso, saiba que nada é um acaso. E, Gabriela, eu... E se você tá vendo esse programa agora, pega o telefone e liga, porque a gente não cobra por WhatsApp. A gente não cobra pra receber carta. Então, manda um recado, porque a nossa intenção é ajudar você, meus amigos e minhas amigas. Nossos amigos e nossas amigas. Não é o gosto? É, Gabriela. E família é uma coisa muito linda, né, gente? É uma coisa muito linda. Eu vi um vídeo esses dias na internet que falava de um pai pra um filho, né? Ele falava assim, Bah, filho, pode escolher o que você quiser. Quer viajar? Quer um carro? Quer não sei o quê? O pai trabalhou bastante. O pai tá cheio de dinheiro. Pode te dar o que tu quiser no mundo. O pai pode te dar. Sabe o quê que o filho respondeu o pai, Gabriel? Amor. Eu só queria um dia inteiro contigo, pai. Gente, isso não tem dinheiro que compra. Um carinho, um afeto de uma família. Porque mesmo que tu tenha o maior dinheiro do mundo, se tu não tiver o amor de pessoas próximas, não vale nada. E é aí que esse nada vira tudo. Então, na nossa vida, a gente tem que proteger o que a gente ama. O nosso alicerce é a nossa base. Fábio, a gente vai estar aguardando a tua ligação. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos amigos e amigas se identificam com a carta do Fábio. Porque quanto mais a gente trabalha pra dar o melhor pros nossos filhos, pros nossos parentes, por quê? Porque a gente quer dar condições pra eles, pra que eles possam estudar, possam crescer, ter emprego deles, serem bem-sucedidos. Quanto mais a gente se esforça, esse nada vira tudo. E a inveja, sim. Aí ela é um fator muito determinante. Então, ainda como um programa anterior que eu falei uma vez lá atrás, o dia que você estiver explodindo de felicidade, querer sair pra rua, é o dia que você deve ficar em casa. e cuidar, porque é seu. Liga pra gente, Fábio, que a gente tá te esperando. É, Gabriel. E falando de família, já vem uma pergunta que a gente recebeu aqui através do WhatsApp, Gabriel, que é bem complicada. Olá, Gabriel. A minha história é a seguinte. O meu irmão cuida da nossa mãe, que é idosa. Eles moram sozinhos e ele administra a aposentadoria dela. Quando vou visitar eles, não tem comida na geladeira. As contas estão atrasadas, estão querendo cortar a luz, Gabriel. Já tá no aviso. Já tá no aviso. E a casa está completamente suja. E o pior, a minha mãe não fala nada. Parece que está acuada. O que os búzios dizem? A Evelisse Jarbas, de 40 anos, do bairro Três Figueiras. Gabriel. Olha, primeiramente, isso é uma super falta de respeito. O cara é de bala, tia. Por quê? Porque a curatela provavelmente deve estar com ele dela. É, provavelmente. Ele faz usos e frutos da situação. Eu vou jogar pro nosso amigo aqui, pra esse irmão preocupado. Que horas, irmão preocupado, também teve que tomar a frente. A gente tá falando tanto de família. Mas vamos dar uma olhada. Olha lá, Lu, vou parar. Tá o cabelinho se enxergou, dá um bolagajou. Cal, o cabelinho se enxergou. Vou dar, mas já. E aí, ô, Oxum? É, tem saúde envolvida sim, tá? Provavelmente envolve a questão da curatela. Amigo, existem duas situações aqui que eu vejo no búzio. É muito fácil criticar também se a pessoa não tá lá disponível pra cuidar e dar esse amparo pra mãe. Agora, se é um bom filho de xangô com Oxum, eu vou te recomendar o equilíbrio. Existe como tu cuidar dela, sim, também, participar das questões. O jogo pede pra te tornar uma pessoa mais participativa dentro da família. porque horas algumas tu reclamar, não adianta. Tem que fazer a diferença. E pro nosso amigo que mandou a carta, liga pra gente, porque tem algumas questões aqui bem delicadas. Tu observa aqui, eu vou retirar o búzio, tá? Aberto. Tá vendo aqui que fechou em cruz? Sim. Tem coisas muito mais sérias por vir aí. Então, o nosso amigo, liga pra gente e faz uma segurança. Faça. Faça o trabalho das ondas de Imanjá. Por quê? Porque é pra proteger tua família, pra proteger as pessoas que tu mais ama. Gente, o Ilha de Oxum do Co está há mais de 40 anos aqui, na Rua Marista, 441, a casa de Oxum, a casa de Axé. onde é a casa, onde que você vem. Vem tratar da sua família, vem tratar dos seus problemas, resolver as suas situações pra te dar uma vida melhor. Há 40 anos, né, Gabriel? Eu acho que eu nasci aqui, o meu irmão nasceu aqui, a gente já viu várias vidas serem mudadas, né? E a próxima vida pode ser a sua. Pode ser a sua. Você pode mudar a sua vida, gente. O que que tá faltando pra mudar? Uma ligação. Liga. Sabe por quê, Gabriel? Por que que eu tô pedindo pra ligar? Porque eu estou dando agora mais uma consulta gratuita. Pra quem ligar, agora. Então liga aí pra tá concorrendo a uma consulta gratuita. Não deu tempo? Ah, que pena. Não tem problema. Não tem problema porque falou assim, ó, ah, não consegui ganhar consulta gratuita, mas eu quero, eu quero, eu quero um desconto. O Augusto falou que vai me dar um desconto especial. Então liga. Liga que a gente vai tá dando um desconto especial pra você aí. E parabéns ao sortudo aí que ganhou a sua consulta gratuita aqui. Que ligou agora, mas tem que ligar agora, gente. Liga agora pra estar concorrendo a sua consulta. Afinal, temos um QR Code na sua frente. Temos. Onde basta você apontar seu celular e ele vai entrar em contato direto com a nossa central telefônica. E nós vamos te dar todo o suporte possível para te atender, amigos e amigas, aqui do Iledia Xundocô, do Algo Mais. O que que nós temos mais de carta? Vamos lá, Gabriel. Vamos ao assunto profissional. Trabalho com a administração de empresas e estou buscando uma nova colocação no mercado. Tenho 30 anos de experiência e meu último chefe me culpa pelo fracasso da última empresa que eu trabalhava. Eu não tenho essa culpa, mas carrego essas palavras e esse peso todos os dias quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, Gabriel. As coisas vão melhorar. É o Wagner, de 50 anos, de sapo caia do sul. Ah, delicado. Porque todo o trabalho exige responsabilidade. Todo o trabalho exige frequência, exige resultados e no final o teu chefe foi lá e eu vou te cobrar números. Então vamos dar uma olhada para o Wagner? Sim. Balu Pubará. Eixo lá, né? Olha, o Bará já está gritando. Balu Pubará, vem pra fora. Balu Pubará, gelou a dar glanada, lhe aleba. Balu Pubará, ô ruim. Epa, eu é, aca, o cabeleci, eu quero, ô linda, eu, 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 opa. A balsa, os caminhos do Wagner estão completamente fechados. Mas o Búzio marca que tem uma solução aqui por ti, Wagner. Primeiramente, é se desfazer de toda a ligação que tu tem com ele porque ele conseguiu atingir o principal, Wagner, a tua energia. É tua energia. a partir do momento que ele despejou o fracasso da empresa no teu nome, ele acabou atingindo a tua energia. E nessa hora, realmente, ele vai olhar pra ti como um número com os teus resultados positivos, negativos e neutros. Olha, pro Wagner é muito, é muito importante saber, Wagner, que te rodeia algumas energias negativas. Energias que não gostariam que tu desse a volta por cima. Energias que não gostariam de ver o teu crescimento, Wagner. mas nós estamos aqui e pode mandar o teu WhatsApp, pode mandar as tuas perguntas e aproveita o desconto porque a gente tá com a promoção até o final do programa. Tá bem? Assim a gente pode te ajudar. Por quê? Porque o Wagner é abençoado, sabe por quê, Orixá? Por Oxum. E a Oxum, até eu vou dar uma segunda jogada pra ele lá. Lupa, eu a Doku, Panda, Lobai, e cara, Panameria, teladê, eu a Oxum, Doku, eu a Panda. É, Oxum é o único, olha aqui, Oxum é o único que o Orixá responde por ele. É, Oxum é manjar, né, Gabriel? Porque o aché das ondas ele tá aí, né? Oxum é manjar, gente, porque são as grandes mães, né? São as grandes mães e são mães que vêm especial pra você e que tá passando que nem o problema do Wagner, que também tem a ver com a nossa próxima pergunta, Gabriel. Vamos lá, minha mãe tem 70 anos e tem a saúde muito frágil, ela fica doente com muita frequência e estamos ficando preocupados com a espiritualidade, como a espiritualidade pode ajudar a proteger ela? Ela se chama Dona Ilza Martins de Gravataí. Gabriel, dá uma olhada pra ela e já vamos ver também o VT de Emanjá, gente. Dá uma olhada pra Ilda, Ilda Martins? Ilda Martins, Dona Ilda, Dona Ilda. É, a Lupo Bará, uma Lupo, saúde pra ela, né? Isso, é saúde. E toda hora ela parece doente, ela se sente fraca, se sente cansada. Olha os orixás que expõem por ela, né? Pra te ver, meu. Olha, tristeza também gera doença, viu, gente? Pra quem acredita que doença ela acontece por um mero acaso do destino, talvez aconteça até pela nossa idade, mas isso é pra acontecer já no finalzinho. Aqui eu vejo uma mulher repleta de tristezas entre conflitos de pessoas que ela não gostaria de estar passando, mas vejo uma mulher enferma, já está te pedindo cura. Dentro da religião africana existe um trabalho que desmancha a negatividade na parte da saúde. Então, amiga, você que mandou a carta, está precisando de ajuda, elimina a tristeza, vamos dar uma mudada nessa vida, vamos mudar esse astral e pra quê? Pra que você tenha vitalidade, tendo vitalidade você tem energia, tendo energia você tem saúde, tendo saúde você tem uma vida feliz. É, Gabriel, e cura. Muita gente vem e nos procura aqui. Vai no médico, não encontra nada, se sente cansado, tem dificuldade pra levantar, tem dificuldade pra viver, não consegue emprego. Gente, faz o axé das ondas. O axé das ondas ele vem pra clarear, ele vem pra desmanchar, por que manjar lá atrás isso tem, Gabriel? Ela, como as ondas, por isso que o nome se chama achar das ondas, uma coisa que vem e vai, mas ele leva as coisas e sonhas. Pode deixar de transformação, porque as ondas elas também tem marés e toda a maré ela pode mudar a partir da sua iniciativa, a partir do seu encontro com a fé. E a palavra fé, ela desencadeia todos esses atributos como saúde, felicidade, prosperidade, união familiar, segurança. Então, se você está precisando de ajuda, marque a sua consulta. Lembrando que toda a consulta que é realizada aqui dentro do ILE, é uma consulta realizada onde você tem um acompanhamento direto dos nossos atendentes, completamente capacitados para te atender e a consulta pessoal é muito importante. Eu já vou explicar o porquê. Porque quando você consulta, a consulta é pra você, então vai aparecer tudo no búzio e na carta pra você, a sua solução está ali. então é muito importante avisar os nossos amigos, os telespectadores e telespectadoras que a consulta faz toda a diferença. Então, ligue, aponte o celular porque a Ricoh marca a sua consulta. É perfeito, Gabriel. E, Gabriel, temos uma perguntinha aqui um pouquinho delicada. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu acredita que o marido... Olha só essa pergunta. Olá, Gabriel. Você acredita que o meu marido quer ser amigo da ex-mulher dele? Tu acha isso possível, Gabriel? É, repete de novo pra você entender de bem. Você acredita que o meu marido quer ser amigo da ex-mulher dele? Olha, Augusto, horas é necessário por quê? Por ligações familiares. Acabou ele teve filhos ou filhos. Agora, se não... Se não... E aí? Se não, tem algo errado aí. Você que está em casa, está me assistindo no seu celular, você acredita nisso? Eu bati o buze já aqui. Você acha que dá pra ser, dá pra não ser? Deixa aí nos comentários. Mas vamos lá, Gabriel. E isso me magoa profundamente. Ele descobriu que ela está grávida e ficou todo bobo. E eu te pergunto, por que de norar? O filho é seu? E agora, Gabriel, qual a tua orientação? O filho pode ser dele? Me chame de mulher confusa. Gabriel do céu. E agora, Gabriel? Papai bobão, mas não é nem pai. Será que é pai? Fica a dúvida. Olha, o teste de paternidade está aí pra provar. Está aí pra provar, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente também sempre tem que usar da lógica e do bom senso. Tá bom? Agora vamos dar uma jogadinha pra ver essa história. Ai, Gabriel. Gabriel do céu. É eu, eu assisto um hora eu, a mãe. Hora eu, eu. Só batata quente. Não, amigo. Amiga, não se precipite. Faça um teste de paternidade aí porque eu estou vendo mais de um homem no teu caminho, tá bom? e ela está tentando segurar pra que isso não venha à tona. E o bus está me dizendo que vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Agora, muito mais importante do que isso é tu ter uma, tu ter uma gestação de qualidade. Tu cuidar desse ser que está dentro de ti. Muito mais importante. Gabriel, enfim, beleza. Vamos pra outra perguntinha. Tem como ver nos busos se ela é uma pessoa mal intencionada? A minha filha estava tomando juízo, chegou a abrir uma empresa e agora conheceu um rapaz que está atrapalhando os negócios e a vida dela. Quero proteger ela. Qual a tua orientação? A mãe da Mayara de São Leopoldo. Vamos lá. Ó, Gabriel. O namorado está querendo prejudicar. O namorado está atrapalhando a filha e a sócara está preocupada. Tá, vamos dar uma olhadinha. A filha, pelo visto, aqui é empresária, está montando um negócio. E aí, Gabriel? Esse namorado vai atrapalhar? Tem como proteger ela? Não tem como proteger? É a mãe da Mayara. A Mayara, gota. Vamos dar uma olhadinha para a Mayara lá. Lupa o bará. O senhor que rege os caminhos, mas também rege as adversidades. Lupa, gelou a água lá na Lodeleba. Lupa o bará. Lupa o bará. Muito cuidado nessa hora, viu? Muito cuidado nessa hora. Ele está tentando dar nó em pingo d'água. Tem como dar nó em pingo d'água, gente? Não, não tem como dar nó em pingo d'água. Cuidado aí, tá bom? E cuidado muito com o feitiço de abafamento para a sua filha, viu? É, tem que cuidar, gente. Porque assim, ó, a gente sabe que nessa fase que tem sempre alguém tentando atrapalhar, os problemas, eles existem. Ele sempre vai existir, não vai mudar. Mas é importante a gente tomar uma atitude perante aos problemas. Não dá para o problema ser maior do que a nossa solução. A solução, ela existe, senão não seria um problema. eu quero que você que está aí me assistindo na sua casa, no seu emprego, está me assistindo aí no trem, no ônibus, voltando para a sua casa. Gente, os problemas, eles existem. Mas, tudo tem solução. Você que está precisando de uma solução, Ah, Augusto, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Liga. Está vendo o númerozinho aqui embaixo? Liga para a gente que a gente vai te ajudar a solucionar esse problema. Mas eu preciso que você tome atitude. Só que essa atitude tem que ser agora. Não dá para deixar para depois. Não dá. Chega, já passou o ano novo para tu vir com promessa. Chega de promessa de ano novo. Não fez, a coisa ainda não aconteceu, pega o teu telefone e liga para a gente. Pega teu telefone e liga. Não dá mais. Não dá mais para você viver com esse problema. Você tem que mudar. A mudança, ela é o agora, gente. Não é frasezinha motivacional de Facebook. Eu quero que você me ligue agora porque eu acredito em você. Eu acredito na sua mudança. Se você não acredita, tudo bem. Mas vem, bota teus pés aqui dentro da Marista que a gente faz acontecer. Porque a gente está há mais de 40 anos fazendo isso. O pai Pedro de Oxum está há mais de 40 anos cuidando de você e cuidando da sua espiritualidade. Já vi gente descrente, ateu, bater nessa porta. Ah, veio com a esposa que a esposa gostava e o marido não gostava. Saiu aqui, sem falar nada. Porque as coisas acontecem. É uma casa de verdade que faz as coisas acontecer. Bom, Gabriel, eu acho que agora para o final do programa já pesei um pouco, mas eu vou liberar mais uma então. Vou liberar uma consulta gratuita para você aí. liga que agora no final do programa tem uma consulta gratuita com o Gabriel Pedro, o pai Pedro. Você pode escolher ainda, hein? Você pode escolher. Se não deu tempo, já foi sorteada, não tem problema porque a gente está lançando uma promoção agora. Gente, o programa Ogo Mais vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e o bom restinho de tarde tem um recado do Pedro para você. Gente, estou aqui numa consulta, numa teleconsulta que pode ser feita por telefone, que pode ser feita pelo WhatsApp, que pode ser feita pelo Skype, a plataforma que você quiser. Agora, quer participar e comprar uma consulta com valor muito especial, baixo de promoção? Está ali no nosso site, ó, www.chum.com.br ou ligando para o nosso telefone 513-320-1250. A gente passa todas as informações. Consulta pela manhã, consulta pela tarde, consulta à noite, a hora que você agendar. Então, está valendo a consulta, é só ligar para a gente.